Que teste foi esse, que teste foi esse que tá um arraso Que teste foi esse, que teste foi esse que tá um arraso Pira, é duplo porque a fome tá gigante É Chicken Bacon que arrepia Novo duplo Big Taste e novo Big Taste Chicken Bacon Pra arrasar a sua fome Que teste foi esse, que teste foi esse que tá um arraso E aí